TV Cidade, Pelotas se vê aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso Estação dos Bichos que está entrando no ar. E hoje temos uma entrevista com o biólogo Fabrício Calçada, que vem nos falar sobre animais peçonhentos. Você sabe quando um animal é um fíbil e quando ele é réptil? Se não sabe, não tem importância, pois o quem é quem nos tira a dúvida. O Bicho Legal nos apresenta a Lebre da Patagônia. Depois vamos conhecer a Pit, o bichinho de estimação da Regiane Cruz. E é claro que o programa tem também as aventuras do raço selvagem, o meu bicho é o bicho e as dicas de saúde do Dr. Marco Aurélio Mota. Fique ligadinho então, pois está começando mais um Estação dos Bichos. E como você já sabe, a parada obrigatória para quem gosta de animais. Estação dos Bichos Para começar o Estação dos Bichos de hoje, eu pergunto a você. O sapo, que está aqui na nossa tela, é um réptil ou um anfíbio? E o jacaré, réptil ou anfíbio? Existe diferença entre répteis e anfíbios? Isso vamos ficar sabendo agora no Quem é Quem. Acompanhe. Quem é quem? Os anfíbios constituem uma classe de animais vertebrados que não possuem bolsa amniótica e são pecilotérmicos, ou seja, de sangue frio. A característica mais marcante desses seres é o seu ciclo de vida dividido em duas fases, uma aquática e outra terrestre, apesar de haver exceções. Eles nascem de ovos gelatinosos e sem casca e vivem sua fase juvenil exclusivamente na água doce e se parece com um alevino. Já na fase jovem, ou larval, que vai do nascimento até a metamorfose, possuem cauda e até linha lateral com os peixes. Nesta fase, já pode fazer parte do ambiente terrestre. Quando adulto e após a metamorfose, sua dependência da água é superada, podendo deixá-la e viver somente em terra. Embora pulmonados, também fazem respiração cutânea. Sua pele é lisa, fina e bastante vascularizada e umedecida. O coração do anfíbio apresenta apenas três cavidades, dois átrios, nos quais a chegada do sangue ao coração, e um ventrículo, no qual o sangue é direcionado ao pulmão e ao corpo do animal. Os anfíbios apresentam 39 modos reprodutivos diferentes. O mais comum ocorre sexuadamente por fecundação externa, na qual a fêmea libera os óvulos, ainda não fecundados, e em ambiente aquático. E o macho, então, lança seus gametas sobre eles para que ocorra a fecundação. Todos os anfíbios atuais pertencem à subclasse Lysanfibia, que está dividida em três ordens. Ordem Urodela, tetrápodes com cauda e aspecto de lagarto, exemplo, as salamandras. Ordem Anura, são tetrápodes sem cauda, como exemplos, sapos, pererecas e rãs. E Ordem Gimofiona, anfíbios sem pata, como exemplos, as cobras cegas. Já os répteis constituem uma classe de animais vertebrados, tetrápodes e pecilotérmicos. São todos amniotas, animais cujos embriões são rodeados por uma membrana amniótica. Esta característica permitiu que os répteis ficassem independentes da água para sua reprodução. Possuem respiração pulmonar e seu coração é imperfeitamente dividido em quatro câmeras, duas aurículas e um ventrículo parcialmente dividido. Possuem fecundação interna, geralmente por órgãos copuladores. Ovos grandes, com grandes fitelos, em cascas córneas ou calcárias, geralmente libertados, mas retidos pelas fêmeas para o desenvolvimento em alguns lagartos e cobras. Os filhotes, quando eclodem, nascem, assemelham-se aos adultos, sem metamorfoses. Tem o corpo coberto com pele seca, queratinizada, não com mucosa, geralmente com escamas ou escudos e poucas glândulas superficiais. Os répteis atuais são representados por quatro ordens. Ordem crocodilha, crocodilos, gaviais e jacarés. Ordem rinconcefália, tuataras da Nova Zelândia. Ordem esquamata, lagartos, como o camaleão, e todas as serpentes. E Ordem testudinata, tartarugas, japutis e cagados. Os dinossauros, extintos no final do mesozoico, pertencem à subordem dinossáuria, também integrada na classe dos répteis. Quem é quem? Existe uma ideia errada de que anfíbio é um animal que vive na água e na terra. Neste conceito, o jacaré, por exemplo, poderia ser chamado de anfíbio. Mas não, ele é um réptil. Répteis e anfíbios são classes diferentes, compostas, portanto, por animais diferentes. Mas agora é a hora de fazermos aquele contato semanal com a equipe do Rocha Selvagem. Olá, Gustavo. Qual é a novidade, ou melhor, a aventura de hoje? Tudo bem, Vanessa. No vídeo de hoje, a gente trouxe um fato que aconteceu nas savanas da África, onde uma fêmea de búfalo faz de tudo para proteger o seu filhote. Muito lindo, muito interessante. Espero que vocês gostem das imagens. O que é a novidade, ou melhor, a aventura de hoje? O que é a novidade, ou melhor, a aventura de hoje? O que é isso? 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 O que é isso?